Vamos nessa. Como de praxe, eu abro sempre falando de guerra cultural e eu quero me dedicar um pouquinho a esse assunto aqui hoje, mas já trazendo para a nossa conjuntura, porque, vejam só, essa eleição também tem tudo a ver com a guerra espiritual e cultural. É, sim, uma luta do bem contra o mal e eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Ai, você é maniqueísta, ai, que visão simplória, binário. Meu chapa, é Lula de um lado e Bolsonaro do outro. Sim, o Bolsonaro não é perfeito, tem defeitos, mas isso é uma tática relativista. Sabe quem também tem defeitos? Gandhi. Gandhi tinha muitos defeitos, até a Madre Tereza de Calcutá. E aí você vai falar assim, não, Madre Tereza de Calcutá também não era nenhuma santa perfeita. Então, vamos compará-la a Hitler e Stalin. Percebe como é que é pérfida essa tática? Então, o Bolsonaro tem defeitos e ninguém está dizendo aqui que ele está sendo candidato a santo, a referência moral, a padre. Nós estamos comparando o Bolsonaro com um governo decente, que é um cara que é patriota e que é o melhor do Brasil, com um bandido vagabundo do Foro de São Paulo que quer voltar para a roubalheira e é um psicopata, com viés psicopata, cínico, mentiroso, a ponto de beirar, sim, a psicopatia. Então, nós vamos trazer esse assunto aqui de guerra cultural sempre e também guerra espiritual, porque é disso que se trata. Mas na guerra política, que é o terceiro estágio que vai desmembrando essa verdadeira luta que nós temos aí contra as trevas, da luz contra as trevas, nós sabemos que o discursinho deles é Ai, a direita é xenófoba, ai, a direita é misógina, machista, a direita é preconceituosa, racista, fascista, golpista, blá, blá, blá. E quando a gente vai olhar para os fatos, e esse tem sido o fio condutor de muita live minha, né? Narrativas versus fatos concretos. Então, vamos olhar os fatos, vamos olhar os fatos, aqui, ó. Nessa eleição, nessa eleição, os partidos que mais elegeram deputados federais negros foram os de direita. Ô, como é que junta isso com a narrativa esquerdista? Como é que você coloca isso ao lado da narrativa midiática, de que a direita é preconceituosa, racista? O Lula mesmo disse, né? A Cuscus Clã. Todos aqueles patriotas que foram às ruas no dia 7 de setembro. Cuscus Clã, né? Como é que você consegue unir narrativa e realidade? Não dá. Qual é a única alternativa para a esquerda? Fingir que não existe a verdade. Então, eles ignoram que os partidos de direita, que apoiam Bolsonaro, que são apoiados por Bolsonaro, foram aqueles que mais colocaram deputados federais negros na Câmara e no Senado. Aliás, vamos falar de uma outra minoria também, né? As mulheres. Mesma coisa, quase. Foi a mesma ordem de grandeza. Foi 21 a 17. Mas as feministas não dizem que tem que ter mais mulher, tem que votar em mulher? Aí eu sempre falo assim, na Bia Kicis? Na Carla Zambelli? Não. Aí já vem lá uma petista dizer, não, não é qualquer mulher. Ah, entendi. Mulher de esquerda. Mulher que endossa a pauta feminista. Então, a mulher conservadora não presta, não existe, não vale nada. Percebe o absurdo? Mas, mulher por mulher, equivalência. Mesma ordem de grandeza. Esquerda e direita colocaram igualmente mulheres na casa. E aí, como é?